Olá meus amigos, salve salve Paulinho Gigante da área Está começando o seu, o meu, o nosso mini chefe Gente, hoje é terça-feira exatamente 17h43 da tarde Esse vídeo, essa receitinha eu vou gravar agora E vai ao ar amanhã, quarta-feira, às 19h Aqui no canal do O Menor Casal Essa receitinha é toda especial e toda sensacional Essa receitinha veio lá, no e-mail do mini chefe Pra você que ainda não tem o e-mail do mini chefe Anota aí, mini chefe, arroba, o menor casal do mundo, ponto com E quem mandou pra nós, foi a nossa querida amiga, Patrícia Vou contar uma curiosidade pra vocês A Patrícia, ela começou a seguir a gente no Instagram Já faz muito, 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 muito tempo O Instagram da Patrícia tá bem assim Arroba Suzy Underline da Underline Pat Até aí tudo bem Eu conversei com a Patrícia, sem brincadeira nenhuma, um bom tempo E eu sempre chamava ela de Suzy Suzy aqui, Suzy ali A chulinha também Suzy aqui, Suzy ali Até aí tudo bem Um certo dia, depois de muito tempo Não lembro como foi exatamente Eu descobri que o nome dela não era Suzy E sim, Patrícia Mas mini chefe, por que você tá contando essa história pra nós? Sabe por quê? Sabe quem que é a Suzy? A Suzy nada mais, nada menos Que é a cachorrinha linda dela E eu chamava a Patrícia de Suzy Meu, se não fosse eu pra cometer uma gáfia dessa Só a chulinha Só a chulinha Só a chulinha Mas gente Vamos para o e-mail A Patrícia, ela mandou um e-mail todo carinhoso Todo sensacional pra nós Ela colocou bem assim Prestem atenção Boa tarde, Paulinho Salve, salve Salve, salve Tudo bem com você? Comigo vai bem Graças a Deus Amém Paulinho, eu gosto muito de cocada Olha Cocada E tenho uma receita muito fácil de fazer Espero que você goste Pois eu amo a ideia Pois eu amei a ideia de mandar sugestões Pelo e-mail Enfim, bora lá Sensacional Ela mandou os ingredientes pra cocada dela Só que essa cocada é uma cocada Um pouco diferente É uma cocada feita na panela de pressão Os ingredientes são Uma lata de leite condensado Um vidro de leite de coco Meia xícara de açúcar Duzentas gramas de coco fresco ralado em flocos E ela colocou aqui entre parentes Pode ser o de pacotinho E meia xícara de água filtrada O modo de preparar é muito simples Mistura todos os ingredientes em uma panela de pressão E deixe cozinhar por cinco minutos Coloque em um refratário E deixe esfriar E leve à geladeira por apenas uma hora E serva gelado Arrasou Só que olha o cuidado Olha a observação Olha o carinho que ela deixou aqui Observação Faço em uma panela de pressão comum Pois não tenho a elétrica Mas acho que dá certo na elétrica também Gente Sinceramente não é uma pessoa que segue o mini-chefe Não é uma pessoa que assiste todas as receitas do mini-chefe Porque ela teve a preocupação de informar Que ela faz uma panela de pressão comum Mas informou também que não sabe Se vai dar certo em uma panela elétrica E como a grande maioria sabe Nós aqui usamos a panela de pressão elétrica E você, Mimi? Você vai ajudar o papai a fazer a receita hoje? Você vai ajudar? É? Então deixa o pai gravar, tá? Vai lá com a mamãe, vai? Vai lá com a mamãe, vai? Gente, então chega de papo E vamos para a receitinha Mas antes Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Aciona o Brinanade Para receber notificações de vídeos novos E você que está gostando das receitinhas Feitas através das sugestões de vocês mesmos Já deixa o seu joinha aqui pra nós E também não esquece de seguir a gente no Instagram O menor casal do mundo É Paulinho Gigante Lá são as nossas redes sociais Da onde nós nos amamos todos os dias Agora chega de papo Vamos para a receita Aqui está todos os nossos ingredientes Já posicionado A panela já está ligada e aquecida E detalhe Nesse mini-chefe é a primeira vez Que eu estou usando Um braço de girafa Quem aqui assistiu O presente que a chulinha me deu Que é pra ajudar o mini-chefe Que é o posicionar uma câmera Em cima da panela Meu Vamos ver como que vai ficar esse vídeo Eu tenho certeza que vai ficar sensacional Mas chega de papo E vamos para a receita Primeira coisa Vamos acrescentar todos os ingredientes líquidos Não é que todos são líquidos Exceto o... Me fugiu a memória agora O coco Vamos lá Primeiro O leite de coco Onde é que vai ficar primeiro leite de coco, vamos colocar o leite condensado meu, leite condensado, ele tem um cheiro tão maravilhoso que eu vou falar pra vocês, eu amo leite condensado leite condensado, vamos colocar a nossa água, meia xícara de água meia xícara de açúcar e vamos acrescentar 200 gramas de coco ralado segundo o que ela colocou no e-mail, a gente só tem que misturar bem os ingredientes os ingredientes já estão todos misturados, agora vamos pegar a tampa e dar pressão de 5 minutos vamos lá, cozinhar 5 minutos e agora é só aguardar a nossa cocada de panela de pressão será que a cocada feita na panela de pressão elétrica vai dar certo? gente, só esperando passarem 5 minutos pra gente poder conferir então, eu volto daqui a pouco passado-se 5 minutos, já soltei a pressão da nossa panela agora vamos estampar pra ver como ficou a nossa cocada gente, eu estou pensando numa coisa aqui que acho que vai ser sensacional vamos ver primeiro como ficou vamos ver olha a consistência disso aqui no e-mail a Patrícia, a Pathy falou que a gente tem que colocar no refratário e levar na geladeira por uma hora e por que eu fazer diferente? por que não fazer um amigo feliz? ou melhor por que não fazer vários amigos felizes? qual foi a ideia que eu tive agora? graças a Deus, aqui na nossa cidade de Tapeva nós temos muitos amigos por que não compartilhar um pouquinho dessa delícia dessa receita dessa cocada com alguns amigos é óbvio que eu não vou conseguir repartir com todos mas alguns deles vai ganhar a cocada feita pelo mini-chefe da receita da Patrícia boa ideia, né? então vamos colocar nas cumbuca pessoal, deram 4 contadas agora eu vou esperar esfriar um pouquinho e vou levar pra geladeira por uma hora e vamos ver como que ficou passando-se uma hora de geladeira aqui está a nossa cocada de panela de pressão na verdade está as nossas cocadas porque eu dividi em 4 então elas são 4 cocadas vamos experimentar pra ver como que ficou essa maravilha aqui mas antes deixa eu ver se a produção vai querer participar da melhor parte produção por acaso por acaso não precisa vir se você não quiser, tá? olha 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 oi 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 dá um salve 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 hello hello Brasil tô ansiosa pra comer esse negócio esse negócio não é cocada de panela de pressão tô ansiosa pra comer essa cocada de panela de pressão tá com o que ou lhe dá sim 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 gente olha a consistência nisso olha a chulinha vai experimentar por primeiro e vai me falar a verdade já demorou já pra pôr na minha boca você vai fazer isso na vez todo mundo então sabe como que a gente faz? eu vou te pegar eu vou te pegar sabe como a gente faz? eu vou te pegar pra dar comida pra criança olha o riozinho e aí aprovado? eu posso experimentar? uhum eu vou experimentar ai moestran só você tá mexendo com a... humm humm eu vou me preocupar dai suzy cadê? bate mano queimou queimou? queimou queimou? queimou um pouquinho mais escuro eu acredito que é porque queimou o fone da parada não é bom moro sério não é um beijinho não é um beijinho não é um beijinho não é um beijinho não é queijadinha a queijadinha ele vai ovo humm queijadinha é basicamente tudo isso aqui com mais ovo e tem mais alguma coisa que eu não me lembro ao certo muito bom e não fica doce sabe doce enjoativo né? não fica doce mas por que que não fica doce? por acaso do leite de coco humm explica ai vocês viram que vai açúcar e leite condensado o leite condensado o leite condensado ele é doce porém o leite condensado ele dá sabor o açúcar ele é doce e ele serve pra adoçar e dai você entra com o leite de coco por que? pra poder quebrar o açúcar tanto do leite condensado quanto do açúcar pode substituir o leite de coco por leite normal claro que pode você pode substituir também só que o que ocorre nessa ocasião o leite normal misturado no leite condensado ele acaba ficando doce o leite ele não consegue quebrar o açúcar do leite condensado nossa que você é incrível sabia? eu quando eu era criança eu gostava muito de tomar leite com leite condensado meu eu amava por que? dava a impressão que eu tava tomando leite condensado puro em quantidade maior verdade é sério então essa foi eu acho que também o leite de coco aqui ele realza o sabor do coco do coco porque se você também não tiver o leite de coco aí só o coco ele não vai ser suficiente pra dar esse sabor de coco e talvez nem a liga nem a liga porque o leite de coco ele é um pouco mais consistente não é? consistente também o que que você pode fazer? o que que vocês podem fazer? aqui vocês podem ver que ficou uma cocada mais uma cocada cremosa né? uma cocada cremosa se você virar de ponta cabeça eu acho que não vai cair né? cai cai se você quiser deixar ele um pouquinho mais consistente um pouquinho mais duro você pode diminuir a água em si essa é uma opção só que aquele detalhe diminuiu a água o teor de açúcar ele aumenta então o que que você pode fazer? a hora que você tirou a pressão que você abriu a panela isso você não diminuiu a água você pode refogar ele um pouquinho mais só que aí você tem que tomar muito cuidado pra não virar um beijinho apesar que o beijinho ele não vai virar porque ele não tem manteiga nem margarina aqui entendeu? gente eu acho que eu falei demais mas eu acho que as minhas explicações ficou confusa pra você? não? mas não se vocês não entenderam deixa aqui nos comentários que eu explico pra vocês de novo pessoal então esse foi o vídeo de hoje uma receitinha fácil e simples que a nossa amiga Patrícia mandou pra gente Patrícia gratidão imensamente pela receita gratidão imensamente por você nos acompanhar por você sempre estar presente junto da gente por você sempre se preocupar com a gente também porque sempre você tá mandando uma mensaginha perguntando como que a gente tá perguntando da chulinha perguntando da mimi olha gratidão mesmo pessoal e se você também quiser ver uma receitinha sua aqui no Minichefe manda pra mim no e-mail do Minichefe e quem sabe a próxima receitinha não é a sua pessoal fiquem com Deus Deus abençoe que Deus derrame chuvas de bênção na vida de cada um de vocês agradeço imensamente a Deus pelo carinho por vocês estarem presente dia após dia com a gente e lembre-se podem perder tudo mas jamais podemos perder a fé em Deus porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará certo? o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará então um forte abraço pra vocês um beijo no coração e até a próxima pessoal e até a próxima pessoal